Fala galera que é youtuber Eu tô aqui né, eu voltei né Com o vídeo, eu só botei 3 vídeos lá Eu vim falar que eu voltei lá Voltei Consertei meu tablet, porque o display tava quebrado Aí eu tive que consertar né Demorou um pouquinho, mas tô de volta Só hoje eu vou fazer mais 2 vídeos Um vídeo com meus amigos aí Pronto Se inscreve no canal, deixa seu like E falou